Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR. Hoje, vídeozinho que eu tô prometendo já faz um tempo e eu vou voltar a gravar os conteúdos, né? Já tô soltando o vídeo de marcial, GBG, vou começar a soltar mais também aí de eventos, né? As marciais, eu vou tentar gravar todas as vezes que eu for jogar. E também vou tá tentando fazer aí conteúdos de liga. Liga eu não gosto muito não, mas eu vou tentar fazer, porque a liga fica com muito intervalo, né? Mas a marcial, torre da honra, GBG, eu sempre vou tá trazendo aqui pra vocês. Fora conteúdos como este, que são realmente conteúdos pra agregar e valorizar, melhorar a sua conta, tá? Essa conta que eu vou tá mostrando hoje, ela tá à venda também. Eu vou mostrar ela só no finalzinho, falar quanto é que ela tá, tudo bonitinho, mas hoje eu vou falar sobre emblemas e equipamentos de mascote. São coisas muito importantes, principalmente pra quem tá com uma conta mais avançada, é um lugar que a galera investe bastante, tá? E eu vou tá mostrando nessa continha aqui, que é no meu servidor, né? A continha do IZK, a continha tá muito bem construída, muito boa mesmo, né? Bate em divindade tranquilamente com os atributos que tem e realmente tá bem legal, tá? Mas, como eu falei nas últimas vezes, pra gravar vídeo de conteúdo, eu sempre boto meta de like. Então, o próximo vídeo de conteúdo, tá? Que eu vou soltar, vai ser sobre a Aegis, beleza? E pra eu tá falando sobre a Aegis, aqui esse vídeo tem que pegar 50 likes. Quando ele bater 50 likes, eu trago o vídeo sobre a Aegis e eu vou fazer parte 1 e parte 2 do Aegis, que também vai ter uma metinha de like pra soltar um e o outro pra vocês aí, tá? Então, já chega deixando o likezão, comenta aí o que achar do vídeo ou comenta qual tipo de vídeo que tu também quer aqui no canal. Beleza? Então, bora lá. Como eu falei, eu vou falar sobre mascotes e seus equipamentos e emblemas, tá? Aqui, a conta do Izecai, ela tá com a asinha, né? Com a geada. Lembrando que a geada, eu vou explicar tudo sobre geada e tudo mais. E a asinha, ela é boa na matriz de suporte. Porém, né? Ele não tem o lealdade de cima. Deixa eu ver aqui o que ele tinha colocado, não sei se tá na bolsa. Deixa eu ver se tá na bolsa, ó. Falta o lealdade de cima aqui pra ele fazer a substituição dessas asinhas. Já tem o material pra upar, né? Tem bastante coisa já pra deixar legal. Mas precisa pegar aqui o lealdade de cima pra deixar redondinho e de boa, tá? E depois também trabalhar na construção da terceira geada. Mas pra uma conta, Divino V, já ter duas geadas fechadas é muito bom, tá? De geada é algo que valoriza muito a conta e deixa a conta muito quebrada, tá? Como a Fogo Eterno não fica tanto na arena, eu acho que ele colocou as asinhas porque era o que tinha. Ele poderia ter colocado uma devoção também aqui, não tem problema. Mas ele optou por botar na asinha e deixar o devoção junto com o diamante, tá? Então, tem algumas coisas. Esse diamante, na verdade, ele tá encantado em cima do filho do diabo, né? A gente tem um filho do diabo aqui na conta. Aqui, B. Peraí, peraí, peraí. Cadê o filho? É pra aparecer aqui, não? Ó, não, aqui tá a raposa. Uai, cadê o filho? Ele falou que tinha um filho. Cadê o filho? Cadê o filho? Não tem filho, não. Como assim? Não, tem um filho. E cadê o filho? Porque eu não tô vendo o filho. É, depois a gente acha esse filho aí, que a gente não entendeu como é que tá, não. Porque não tá na transmogrificação. Mas tem um filho aqui. Só tem que achar. Deixa eu ver se ele tá aqui pra baixo. Caraca, tem pet pra caramba pra evoluir aqui, doido. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não sei onde tá o filho, mas tem um filho do diabo aqui também. Então, tem três pets aqui, tá? Então, ah... Caraca, tem muito pet aqui, mano. Dá pra fazer muita coisa. Ó, o filho tá aqui. Né? Ele tá animando, né? Não é a ligação de alma. É animando, tá? Então, dá pra cancelar a animação aqui, tá? O filho tá lá. Não tem problema. É só trocar se você gosta mais do filho. Tem gente que gosta do diamante, mas tem pet pra caramba pra evoluir na conta aqui. Essa conta aqui provavelmente já pega divindade, tá? Pegando essa lealdade de cima aqui, o pando e o pando ali, os pets. Essa quantidade de pets que tem, provavelmente ela já seja divindade. Mas vamos ao que interessa. Primeira coisa. Vou falar do emblema que é mais fácil. Emblemas. Eles são algo muito determinante, que muita gente coloca ali. Ah, eu quero RB. É o mais importante no emblema. Eu pegar ali força, agilidade. Tem coisas que são muito importantes. Tem coisas que vão variar dependendo da sua composição. Mas isso daqui não é algo pra se deixar de lado, não. É algo muito importante, tá? E existem alguns desses emblemas que eles vão fazer parte de algumas composições e outros que vão fazer parte de todo mundo, né? Vai valer a pena pra todo mundo. Como, por exemplo, esse jovem coração aqui. Ele é muito bom, tá? Lealdade 3 aqui, no caso, porque tá laranjinha, né? Ele tem 50% de chance de pegar o efeito de controle do mestre. Então, se você pega um pet e ele puxa o controle, ele pode puxar a espada de Demokris pode pra ele, tá? Se ele tiver com esse coraçãozinho. Se o cara ativar, em vez de você vir no pet. Por exemplo, você coloca num filho do diabo. E o cara joga ali a espada e o filho tá batendo, ele não vai levar dano nenhum. Então, é interessante ter esse controle. Stun, qualquer coisa que vá pro pet, é muito interessante que não venha pra você e te deixe livre pra bater. Então, é uma das principais, né? Que vão fazer muita diferença aí pra vocês. Então, depois tem algumas, né? Ó, 15% de reviver o personagem ao morrer concedendo 20% de PV e um buff de invencível de 1 segundo, né? Tem alguns aqui que são muito importantes, né? Os mais normais que a gente vai ver a galera focando é força, inteligência e agilidade, né? Acaba que são os mais comuns da gente ver. Mas tem, como alguns aqui, que são importantes, que você vai ler cada um. Eu não vou ler um por um aqui com vocês. Mas pra vocês entenderem que isso daqui é importante, tá? Você tem que ver e ver que tem coisas que são pro mascote que não vão ser tão interessantes quanto se for para o personagem. Porque o personagem é onde você vai ter a maior parte do seu dano. Não adianta você falar, ah, mas o meu filho bate muito. Mas o teu filho não vai bater tanto quanto você, né? Então, você tem que ter essa sensibilidade de escolher, né? Pessoas que fazem composição de efeito negativo, né? Tem o emblema do pezinho que ele não é só bom. Na verdade, os de emblema de efeito negativo, eles não são só bons pra quem faz a composição. Porque eles vão, ó, reduz o ataque em 15% por 3 segundos. O CD é de 10 segundos só. Então, assim, é muito bom pra ficar reduzindo ali o ataque do cara por algum tempo. Esse daqui, ó, 35% de chance de reduzir a velocidade de movimento do algo em 50%. Então, pra você que é um oráculo, que quer correr pra curar, é bom que você tenha o congelar na sua composição de emblema, né? Ou pra alguém que bate de longe, um arqueiro, né? Ou um malandro que quer ali bater e sair, né? Pra desacelerar o cara pra conseguir ir mais longe. Então, o congelar, ele é muito chatinho de vir nos emblemas, mas ele é muito bom pra qualquer pessoa. Porque pra quem bate de perto, pra desacelerar quem bate de longe, você conseguir chegar nele também é muito bom. Então, tem muitos emblemas que vão ser interessantes. Esse também é efeito negativo. Reduz a velocidade de ataque, já não é aquela grande coisa. Ele só vai fazer mais sentido, de fato, pra quem tem a composição. E o emblema de veneno, que é fantástico pra qualquer pessoa, né? Por que ele é fantástico pra qualquer pessoa? Você tem que usar no pet certo, né? Por exemplo, nos pets mais avançados, você pode usar num Filho do Diabo, pode usar num Samurai, mas numa Fogo Eterno, ele não vai funcionar muito. Por quê? Porque ele só tem 15% de chance de envenenar o alvo. Por isso que eu sempre falo. Ciclone, pra quem começa o jogo, sempre começa com ciclone. Ciclone, geralmente, é o último pet que a pessoa vai transformar em pet fada. Porque ele tem um bom ataque, ele enraíza o cara, né? Ele deixa o cara paralisado ali pra você bater nele. E ele bate 10 vezes em 5 segundos. Então, a chance aqui são 10 chances de 15% de envenenar o cara. Praticamente sempre ele vai envenenar. E o efeito dura 6 segundos. Pra efeito negativo é muito bom, mas ele reduz o PV em 3% por segundo. Então, assim, é um dano alto. Você vai combar com pets que batem por diversas vezes. Portadora da Chama, Vendaval, Filho do Diabo, Samurai, Ciclone, Guarda Celestial. Tem vários pets que esse emblema são necessários. Se você não tem o emblema de veneno, independente de ser composição de efeito negativo ou não, em pets que batem muitas vezes, você tá deixando de dar um bom dano, de potencializar o seu pet. Principalmente, Portadora da Chama, Ciclone, Vendaval, que batem muito rápido, num curto espaço de tempo. Então, tem vários emblemas que vão ser bem interessantes. Como tem alguns que já não são tão boas, né? Aumenta a defesa mágica. É bom? É bom. Tá? Aumenta a defesa física em nível da mascote. É bom? É bom. Mas tem coisas melhores, tá? E você não pode ter coisas nulas pra você. Se tem ataque mágico, vai aumentar teu ataque mágico. Você é físico, não faz sentido. Então, você tem que estar ciente, porque tem muitas vezes que eu vou clicar aqui no emblema e o cara tem aqui inteligência laranja e um bando de bosta aqui que tá dando 9k, 8 e 800 de RB. E o cara fala, pô, tá bonzão meu emblema. Mas não é assim que você vai ver, tá? Você tem que ter a consciência que você tem que estar com o emblema bem montado, mesmo que estejam com alguns roxinhos, tá? Ó, o que a gente vê? Deixa eu ver aqui o que temos, ó. Todos estão com a botinha, né? Que é muito bom pra reduzir o ataque do oponente. Aqui já era pra ter, ó. Tá com o coraçãozinho e a botinha. Esse emblema tá muito bom, apesar de ser laranjinha. Muito bom mesmo, tá? Sendo bem sincero, apesar dos outros estando dando mais RB, esse aqui é o melhor emblema da conta, tá? O melhor emblema de todos, tá? Melhor emblema. Só trocaria porque aqui ele tá dando aumento de taxa de crítico mágico da mascote, eu colocaria em outro patch, né? Se tivesse no filho do diabo seria fantástico, tá? Mas como ele tá animando com o dragão diamante e o filho, eu não acho interessante não. Eu trocaria, botaria no samurai esse aqui, tá? E vamos falar agora sobre... Lembrando que emblema não precisa ter nos patches da secundária, tá? Da matriz secundária. Só da matriz principal. Equipamento de mascote. Aqui é um erro, mas é um erro proposital, né? De tá com a asinha, com a geada. Lembrando que a geada você consegue desconectar ela e conectar em qualquer emblema, a qualquer momento que você quiser, tá? Então, a asinha, ela só serve pra matriz de suporte. Como ela propriamente diz, né? A matriz de suporte tem efeito. Mascotes ativadas e mobilizadas darão atributos de conjunto para seu personagem. Então, qualquer outro emblema, qualquer outro equipamento, né? Seja ele devoção, lealdade ou lâmina do telepata, na matriz de suporte não vai fazer sentido nenhum. Então, você tem que tá, ó, tudo bonitinho aqui, ó. Tudo com a asinha na matriz de suporte. É a única coisa que já não é, né? Que aqui é os vinculados, tá? Então, não adianta você tá colocando outro emblema aqui, se não a asinha, tá? E não precisa, eu não acho legal focar em evoluir a asinha aqui mais de 3, mais de 6, que nem a galera faz. Logo, antes de ter todos aqui no mais 18, tá? Prefira colocar todos no mais 18, que vai fazer mais sentido. Vamos falar sobre o equipamento. Ordem do melhor para o pior. A gente tem o melhor de todos e 2 que podem ser empatados dependendo do pet que você tem. Vai fazer mais sentido usar outro ou não, tá? O lealdade é o melhor disparado de todos, né? Esse jovem aqui. Por quê? Ele vai aumentar o atributo do mestre a partir de 100, né? Quando você tem os 3 aqui, ele vai aumentar a partir de 100 o atributo principal do mestre. Ou seja, se eu tenho 3 roxinhos, ele vai aumentar ali 100 no meu atributo principal. No caso dessa conta, ela tá carregada. Ele vai aumentar 100 no carregado. Quando você vai evoluindo, aqui ele tá lealdade mais 6, que é o máximo, tá? Você vai ter que pegar aqui, ó, lealdade mais 1 em cada equipamento pra conseguir ativar esse lealdade mais 6 fazendo a criação de alma, tá? Então, aqui a gente já tem o mais 6. O que o mais 6 faz? Ele simplesmente... O efeito funciona mesmo quando a mascote maior não está mobilizada. Ou seja, a lealdade, ela só vai funcionar até o mais 5 se o teu pet estiver na arena. Mas quando ela pega o mais 6, independente de estar ou não, ela vai subir 250 o teu atributo principal. Então, se eu tenho 3 lealdades, que é o que os reis deus 5 usam, tá? Se eu tenho 3 lealdades nível 6, eu vou estar subindo 750 a mais do meu atributo principal. Então, isso é muito quebrado. Muito. Lembrando que, como fica fixo, ele vai aumentar em porcentagem junto com o Spearimon, que aumenta porcentagem de carregado, ou de pesado, ou de agilidade. Com os equipamentos primário e secundário, que vão aumentar 10% em porcentagem. Com o Kappa, que aumenta também em porcentagem. Isso tudo vai jogar lá pra 3k, 3 e pouco. Por isso que esses caras, rei deus 5, tem 3 mil e pouco de agilidade, ou de pesado, ou de carregado, que são geralmente o que eles vão focar mais. Seriam esses 3 atributos. Mas também tem composições focadas em full attack, full attack, que vai acabar tendo uma força maior. São poucas hoje, pelo reflexo do que a gente testa e vai acontecendo, que a gente vê que o próprio carregado, pesado e agilidade vão funcionar mais, dependendo da classe, obviamente. Você vai ter essas 3 opções como as melhores, vamos dizer assim. Então, o Lealdade, ele é extremamente quebrado. Ele vai aumentar o teu principal atributo, que é esse aqui. Então, é muito, muito bom. Aqui a gente tem o Dragão Diamante, que está com devoção. Eu não usaria o Devoção no Dragão Diamante. Talvez eu usaria no Samurai, e deixaria o Lealdade no próprio Diamante, já que independe o Lealdade agora. Por quê? O Devoção, quando o PV do personagem está muito baixo, cria um escudo que protege contra dano igual a ataque da mascote, tá? Fornece o escudo, o personagem e a mascote. O escudo absorve o ataque do mascote vezes 1.300 e dura 10 segundos, enquanto o escudo durar. Seu personagem e o mascote irão receber uma redução de dano de 10%. Aqui também vão ter as melhorias, só que ele vai melhorando várias coisas, além de só fazer o escudo com base no ataque da mascote, ele vai receber uma redução a mais, vai receber mais roubo de vida aqui no nível 6, né? Então, assim, quando ele está no mais 6, ele vai fazer mais sentido em todos os equipamentos, tá? E o Devoção, ele é melhor em pets que ficam mais tempo na arena e que morrem mais facilmente. Por exemplo, o samurai, se você não usar ele no time certo e o cara acertar qualquer coisinha nele, ele vai de vala. Então, se você usa ali um escudo, ele pode proteger e dar ali um shieldzinho pro samurai pra você ainda conseguir usar ele sem ele morrer, entendeu? Então, acaba que o escudinho ali vai fazer mais sentido também nessa questão. Aqui não tem a lâmina do telepata em nenhum lugar, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou dar um jeito de achar uma aqui. Pera aí. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não tem. Hum, mas esse aqui ele precisa, né? Que ele tá atrás do lealdade ali. Eu vou atualizar, porque é isso que vem de novo. Quero saber, não. Quero achar, quero mostrar o conteúdo. Aqui, a lâmina do telepata. Tá? A lâmina do telepata, é... O ataque normal do personagem, do personagem, tem uma chance de ativar a lâmina do telepata. Ganhando o ataque bônus igual ao ataque do mascote vezes 15% por 3 segundos. Ou seja, pra quem é full ataque, a lâmina do telepata, em alguns momentos vai fazer sentido você pegando um pet com muito ataque. Por exemplo, um filho do diabo, ele tem um ataque bizarro, dependendo da tua classe, porque ele é com ataque, com base no ataque do personagem, e vai aumentar o ataque do mascote e do personagem, e tem várias coisinhas aqui que ele vai gerando. Então, você não pode pegar, por exemplo, botar uma lâmina do telepata num urso, num coelho, ou um... Até um... Um devoção também, né? Não dá pra botar num coelho ou num urso que vão ficar vinculados a você. Ele não vai ativar o escudo e vai acabar te prejudicando. Entendeu? Deixa eu ver se eu acho aqui pelo menos uma bolinha. Pra não deixar feio aqui, tá? Tem bastante prato. Uma bolinha vermelha, vai. Não veio. Tá? Pronto. Deixou o relâmpago aqui. Então, a gente tem que estar ciente que tem equipamentos que vão fazer mais sentido. Por exemplo, aqui tá bem errado, mas propositalmente pra deixar aqui o vermelhinho congeado. Mas quando pegar o lealdade de cima, já vai ter mais outro lealdade na conta que aí fica quebradíssimo, né? Eu não sei como é que tá de armazém. Tem uma bolinha vermelha aqui. Tem seis caixinhas de pet fada. Cara, tem bastante recurso nessa conta. Se eu desse uma catucadinha nessa conta aqui, eu conseguiria tranquilamente pegar esse divindade aí em uma semana. Talvez nem isso, né? Então, você tem que estar ciente, né? Que realmente os equipamentos e os emblemas eles são muito fundamentais. Mark, o que que o geada faz? Por que que é tão quebrado? Primeiro, pra você fazer o geada, você tem que ter trinta pedras do relâmpago, porque são dez pra cada, e trinta pedras da geada que você só vai conseguir a partir ali do level 90 aqui no Benefícios da Guild, né? Na lojinha aqui. Deixa eu catar lá pra baixo. Vocês veem que a galera doa bastante sino, bastante coisa somente pra pegar as pedras da geada. Tá, mas o que que faz? Tá? Então, se eu pego aqui uma Fogo Eterno que tá com a geada, quando eu bater no chão em cima do meu oponente, ele vai congelar que ele não vai conseguir usar pet nem algumas habilidades e às vezes até a própria Edge não vai conseguir ativar ali no momento. Então, você deixa ele impossibilitado de fazer nada, né? E você pode ali usar, se você tiver duas, né? Se você souber combar direitinho, você usa um pet, depois você usa o que não tem a geada e depois você usa o que tem a geada de novo e você vai deixar ele impossibilitado mais vezes. Lógico que é bom ter as três geadas, mas pro Indivino 5 ter duas é fantástico, né? Na minha Divindade 3 só tem duas também. Então, a gente vê que é muito bom, tá? Então, é isso. Sobre equipamento e emblema, eu vou falar sobre a conta, né? Que tá à venda também. Não esquece de deixar o like pelo conteúdo, tá? Deixa nos comentários o que você achou, se você ficou com alguma dúvida também, tira aí embaixo. Se você lembra de alguma coisa que eu não falei também, deixa aqui embaixo se você tiver certeza do que tá falando pra não confundir a galera porque às vezes eu não apago a tempo de outra pessoa ler e propagar. Mentira, se for errado, né? Então, presta atenção aí, tá? Mas a continha que tá à venda ela tá linda, tá? É uma conta que tá com 36k de ataque físico, tem um carregado de 2k e um ataque pesado de 1.000, força 782, taxa de crítico tá cento e poucos por cento, 110%, penetração tá 86.3, ou seja, é uma conta que tá fantástica, muito, muito, muito boa, reforço de dano tá 93, tá muito bom se a gente comba ali a penetração com efeito negativo, né? Todos os emblemas ali estão com efeito negativo, acaba sendo bem interessante, né? A gente tem um lobo com todos os equipamentos bonitinhos, com certeza já tá com a penetração aqui, né? Perforar 3, tá com a penetração aqui, os equipamentos bonitinhos, já tá com a ampulheta, ou seja, o Spirimon já tá coisa linda de se ver, tá? Lindo, 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 coisa linda. Deixa eu ver aqui o que mais que tem que mostrar runas. A gente tem duas runas lendárias do meta, né? Gilgamesh e Shinobi. A gente tem uma boa composição de runas, bem feita, né? Uma boa composição de runas interessante, tá? Aqui falta poucas runas, né? Jogar pro mais 18, mas já tá muito encaminhado, a pessoa que pegar isso aqui faz bem rápido, isso aqui não é uma coisa demorada de se fazer. Já tem o super elemental, né? De fogo, pra quem bate de longe, com dragão ciano, ou seja, tá muito bom, tem bastante habilidade aqui pra dar uma esbagaçada e melhorar isso daqui, tá? Vou até falar com ele pra ver se eu posso melhorar. E, né? O duende, deixa eu ver aqui quanto é que tá de ataque, 390k de ataque, essa conta tá coisa linda, tá? Tá coisa linda de verdade. E, gente, eu vou ser bem sincero com vocês, uma conta dessa com 2 geadas, 3 pet fada, apesar de ele estar optando por usar o diamante, com 2 runas lendárias do meta, com super elemental, com dragão ciano, com a bexiga toda, tudo que você precisa, né? É lógico que tem ajustes a serem feitos, é uma conta divino 5 que pra pegar a divindade é só gastar praticamente o recurso que tem aqui, vai faltar pouca coisa ou nem vai faltar, era pra tá 1.500, 1.400, 1.300 reais uma conta que vai ser divindade em uma semana, tá? É só ajeitar que vai ser divindade, com 2 geadas e com o restante que eu já falei. Ele tava vendendo por 1.200 reais, só que ele baixou pra 900 conto, Então, assim, essa conta está literalmente de graça, né? Pra um servidor que é o nosso, que é um servidor com bastante BR, com a galera bem unida, com a galera bem gente boa, então, cara, não perde a oportunidade, essa conta tá de graça, tá? De graça. Então, se você tem interesse, me chama no privado, tem aí o grupo do WhatsApp aqui na descrição, você me chama no privado lá que a gente vai estar falando sobre a conta, como é que faz pagamento e etc. Beleza? Então é isso galera, muito obrigado quem colou aqui no vídeo, não esquece de deixar o like, tem meta de like pra soltar o da Aegis, então 50 likesão, solta o vídeo da Aegis parte 1 e depois o parte 2. Beleza? Valeu e até a próxima.